E vem chegando uma baita onda de frio aqui para a região de Oswaldo Cruz a partir de quinta-feira. Essa onda de frio é a segunda do ano, vai chegar ainda no final do outono e atingir o centro-sul de todo o país. Confira. Seja bem-vindo a TM Car Auto Center. Oficina Multimarcas. Mecânica. Troca de óleo. Pneus. Alinhamento e balanceamento computadorizados. Peças e acessórios. Equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM Car Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355. Oswaldo Cruz. Os termômetros vão cair no Brasil e os próximos dias serão gelados de novo em grande parte do território nacional. Assim como aconteceu na segunda quinzena de maio, uma nova e intensa massa de ar polar está prevista para se formar na madrugada de quinta-feira, dia 9 de junho. E a previsão é que as temperaturas despenquem no centro-sul do país. Meteorologistas afirmam que novos recordes de baixas temperaturas podem ser registrados. O alerta principal é para quem mora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no interior de São Paulo, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Mas haverá reflexos nas demais regiões. Com o avanço da massa fria pelo interior do continente brasileiro, os termômetros caem também no Amazonas, em Rondônia e no Acre. Vale lembrar que estamos na reta final do outono. O inverno começa no próximo dia 21 de junho. O inverno começa no próximo dia 21 de junho.